Oi, filhão! Papai! O que é aquilo? Que isso? Tem um bicho ali! Não gostei nada disso, papai! Olha que loucura! Parece que ele está cacarejando em cima do prédio! Olha, papai, o que o senhor veio me trazer a fazer aqui nesse posto de gasolina? Filho, hoje o Homem-Aranha ficou maluco! Nós vamos ter que roubar essa loja, porque essa loja foi roubada pelos Rainbow Friends e agora a gente vai ter que roubar ela de volta pra gente, mas entra quietinho! Tá bom, entra quieto, pai! Cuidado, cuidado, filho! Não pode fazer barulho mesmo! Não pode fazer barulho quietinho! Tá, quieto, quieto, quieto! Vamos bem atrás! Parado, papai! Parado, papai! Parado, papai! Tá, bora, a gente fica quieto, pai! Corre, 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 corre! A polícia vai virar atrás da gente, a polícia! A polícia, papai! Ai, meu Deus! Cuidado, corre, filho! Corre, corre! Não vai bater, não vai bater! Tem que abaixar, tem que abaixar! Não, não tem não! Vai, corre! Uou! A gente pegou todos os donuts! Sim, roubamos a loja! Papai! Nossa, a polícia vai virar a gente! Aonde que eu tô? Eu tô dentro da moda! Ah! Cuidado com o Pedrão! Cuidado, filho! Atira neles! Vai, filho! A gente não tem que meter a fuga! Aqui é o Paulo, papai! Aqui é o Spider! Vai, papai! Você consegue! Você consegue! Uhul! Acelera, Jesus! Agora a gente vai fazer... Vambora! Ui, ui, ui! Quase que expliquei a gente! Ai! Cadê a polícia, pai? Eu não tô vendo ela, não! Uhul! Eu tô metendo a fuga, filho! Por isso que você não tá me expandindo! Será que eles vão conseguir meter a fuga? Esse vídeo começou acelerado demais! Eu tô explando! O helicóptero! Vamos ver se a gente consegue expandir, papai! Peraí! Vamos, 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 vamos! Peraí! Vamos mais perto! Vamos ver se o diabo é lindoso! Ai, já tô vendo! Uhul! Quase! Uuuh! Uhul! Tinha pegando 54! Sobe, sobe! Calma aí, calma aí! Eu vou conseguir! Cara, se a gente fizer, a gente é muito incrível, filho! Ó, 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 ó! Ai, quase, papai! Ai, não! Ah! Papai! Você é o diabo! Nós vamos ter que fugir no mar agora! Foge, papai, foge, foge! Corre, corre, cuidado! Meta a fuga, filho! Meta a fuga! Eu desci! Aqui! Isso, papai! Agora é o! Uhul! Uhul! Cadê? Toma, vagabundo! Ah, bem! Não, papai! Eu acho que a gente vai ser preso! Lógico que não! Cadê você, filho? Aqui, papai! Atrás de você! Vamos, vamos, vamos! Outra moto aqui! Outra moto! Outra moto! Sobe, sobe, sobe! Pega a moto! Vai, filho! Vai, filho! Vai, acelera, Jesus! A gente tá levando tiro, papai! Ah, quer saber! Cuidado, cuidado! Uhul! Ah! Ah! Ah, papai, papai, eu desci, mas não conseguimos! A polícia chegou, a gente foi preso, papai! Ah! Sério? Não! Não vão me levar em nenhum, minha família! Toma! Ah! Ai, meu Deus! O inevitável aconteceu! O Homem-Aranha foi... Jail! Jail! E vamos ver o que vai acontecer na prisão. Eles estavam muito loucos da cabeça. Pelo menos eu tenho um Instagram aqui. Fala, filho! Papai, como que você pegou o celular? O que a gente tá fazendo com esses caras na prisão? Ele tá cagado! Filho, eu tive que guardar o celular no meu uniforme pra eles não poderem... Ai, meu Deus! Tirou o cocô do cara, ele tá bravo agora, papai! Fala louco, papai! É louco, papai! O senhor bota respeito nas jaulas! Claro! Tem superpoderes e essas pragas que só são bandidos que fizeram besteira! Filho, a gente tá preso junto com esses caras que fizeram muito de besteira, cara! Olha só! A gente tem que sair dessa jaula, filho! Como que a gente vai sair daqui, papai? A gente tem que encostar os PM! Sério? Filho, quer saber? Eu acho que o papai tem uma ideia! Hã? Qual ideia? Tá vendo essa espada que eu guardei? Papai, o senhor tá guardando tudo dentro do seu traje! Então, a gente pode fazer... Sabe o quê, filho? Hã? Usar essa espada pra bater nesse... Aqui, ó! E tentar cavar pra fora do prisão! Ai, filho! Ah, peraí! Eu acho que é mais jogo só pra tentar bater na jaula! Ah, é? Aham! Deixa eu sentar! Vamos aí! Vem! Abri! 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 Uou! Eu não consegui abrir, filho! Pronto, papai! Vamos agora! Outra praga dessa que fez a gente entrar na prisão, pai! Só foi por causa dessas pragas que a gente entrou! É verdade! São os Rainbow Friends! Quer saber? Deixa eu quebrar essa jaula aqui! Abre! Filho, abriu, abriu! Taca alguma coisa aí dentro, pai! Isso, papai! Acaba com essa praga! Essa peixe! Olha, tem um moleque aqui, ó! Ih, o que será que ele fez, pai? Ih! Aí! Ih, menor! Manda a visão, menor! Qual foi, menor? Qual foi? Qual foi, hein? Ai! E aí, tio? Beleza? Chega aqui pertinho! Chega! Chega aqui pertinho, onde eu tô! Ih, papai! Chega aqui, moleque! Eu não sei se confio, papai! Chega pertinho aqui, onde eu tô, moleque! Chega! Ah! Ah! Papai! Ele cuspiu em mim, papai! O pai! Ah, papai! Sabe o que ele merece? Ah, é? Olha só! Você tem que aprender a virar gente! Só por causa disso eu não vou te soltar aqui pra você, ó! Vai ficar preso, pai! Olha o que eu vou fazer com ele ainda! Quer ver? Aqui, ó! Ai, ai! Ah, papai! Papai! Filho, tem uma policial! Ah, tá mijando, né? Ah! Olha ali, olha ali! Ela tá de costa! Ela tá de costa! Ah! Olha, filho, é policial! Será que é melhor a gente sair daqui? Ah! Olha aí, filho! Olha isso aqui em cima da mesa! O que é isso, pai? É um malboro, filho! Meu Deus! É um cigarro! Ah, não pode fumar, papai! Não pode fumar! Fumar faz mal demais! Vamos dar a lição pra ela! Vai fumar? Draga! Pronto, papai! Vambora, 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 filho! Vambora, filho! Ih, por que ela tá toda olhando pra parede, pai? Olha lá a outra! Pelo menos eu tenho um taser aqui, filho, que não vai machucar ninguém! Só vai atordoar, ó! Bem, pronto! Bora, 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 bora! Sabe, 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 sabe! Temos que fugir daqui, filho, vai! Temos que fugir, papai! Graças a Deus, tá dando serra toda essa fuga! Sim, cuidado! Calma! Aqui não! Eu tenho teia elétrica, calma! Tá! Não tem ninguém, não tem ninguém, papai! Olha, a gente fugiu! Fugimos, filho! Uhul! Agora a gente pode jogar uma viatura pra gente! Sim, nós podemos virar policiais! Ah, isso! Agora vem quem manda, rapaziada! Uhul! Vai, papai, tomara que não dê errado, né? Nossa! Agora eu tenho uma viatura só pra mim! Papai, não, olha, eu quero fazer coisa de bandido agora, papai! Essa viatura é só minha, mais de ninguém! E eu amo ela! Agora sai do meu carro agora, filho! Não, a gente pegou junto! Não, mas é meu, ué! Sai do meu carro! A gente pegou junto, papai! O meu carro é super incrível, olha só! Não, a gente pegou junto, papai! Uhul! Peraí! Olha o que eu vou fazer! Não! Para de atirar no meu carro! Papai! Quer saber, eu vou esconder ele num lugar aqui! Já sei muito bem o que eu vou fazer! Eu vou perseguir ele sem ele ver! Olha lá! Aqui, esconder o meu carro bem aqui! Ele acha que eu não tô vindo! E aquele bebezinho não vai ver o meu carro! Ok! Aqui, deixa eu trancar ele aqui! Ótimo! Beleza! E agora eu tenho um carro de polícia só pra mim! Olha só o que eu vou fazer! I make do this! Aqui! Hã? Para que ninguém me veja! Eu vou subir no capô! E vou dar aquela mijada fatal! Hã, hã, hã! Tirar o menino pra fora! Hã, hã! Hã, 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 hã! Hã, hã, hã! Hã, hã, hã! Hã, hã! Hã, hã, hã! Hã, 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 hã? Hã, hã? Mijo Ácido, você deletou meu carro! NÃO! Bota aqui, bebê! Você vai ficar de castigo por três meses, sua criança! Mijo Ácido! Ai, Mijo Ácido!